Gente, um produtor rural flagrou o ataque de uma onça pintada em Santa Leopoldina. A gente tá vendo aí as imagens da porca que foi atacada por essa onça. Isso aconteceu ontem à noite, lá em Santa Leopoldina. E o produtor rural, ele tava em casa com toda a família, com os filhos pequenos, e começou a ouvir o barulho da porca. E ele foi lá ver o que que era. E ele mandou um vídeo pra gente explicando o que que aconteceu no momento que ele chegou lá perto do chiqueiro. Vamos ouvir aí. A gente tava dormindo, acordei assustado com o barulho da porca, gritando muito alto. Aí eu saí correndo de lá e vim pra cá chegando, acho que tava uns 5 metros, que aí eu vi a porca já batendo, ela tava naquele fundo lá do chiqueiro. Lá tava de pé, os pés pra cima se batendo. E aí o que eu vim chegando mais perto é que a onça tava por fora aqui, ó. Agarrado com ela, né, o focinho dela ali. Até que eu vim chegando e aí comecei a gritar, né, até que ela soltou a porca. E pulou aqui, aqui pra baixo mesmo, nesse mato aqui, ó. E aí o porco levantou de novo, mas tava a cabeça, tava toda, né, destruída, né, o crânio, aquela parte ali, né. Aí ela já tava, né, dando aquele suspiro já de querer morrer mesmo. Aí a gente acabou de sacrificar pra não sofrer mais, né. Meu Deus, lamentável, né, a gente fica imaginando ali o susto da comunidade. A gente sabe que a onça também tá no habitat dela. Agora, a preocupação dos moradores ali da região é que tem crianças que moram ali. Então eles já, inclusive, acionaram, né, a polícia ambiental pra ver o que pode ser feito pra evitar alguma tragédia, né. É, inclusive a gente cobrou do Ibama também, ele disse que não foi notificado oficialmente. A gente também tá aguardando uma resposta da polícia ambiental que o próprio morador, o próprio produtor, disse que vai lá ao local verificar. Agora também, Bruna, logo depois do ataque, durante a noite, né, todos os vizinhos foram ver o que tava acontecendo e eles registraram as cenas, é claro que a gente embaçou, do ataque da onça nessa porquinha aí que você tá vendo. Vamos ver aí. Onça pintada, ela tem a mordida mais forte de todos os felinos, inclusive de um leão. Quebrou o crânio do porco, olha aí o osso, ó. Quebrou o crânio do porco. Galera, toma cuidado. Tá na beira, né, pra ninguém andar, ó. Rasgou o porco todinho. Ó a perfuração, ó as garras. É onça grande, tá, galera? Onça grande. Onça grande, ó. Cuidado, galera, cuidado mesmo. A polícia ambiental vai vir amanhã, o Ibama. Essa onça não pode ficar na comunidade aqui, hein. É, foi uma bocada só e a onça tava querendo carregar o porco. Pois é. Foi na hora que o proprietário rural chegou. Vamos aguardar aí, né, pra ver como é que faz o levantamento, pra identificar esse animal de qualquer forma. Isso. Porque pode também causar risco ali aos moradores da região. Tchau.